Luzia, minha filha, é preciso que conheça o teu futuro esposo. Eu amarei a Deus sobre todas as coisas e me dedicarei de corpo e alma aos irmãos pobres e necessitados. É uma promessa do teu pai. Quem quiser ser o maior, que seja o menor, que Deus lhe ajude. Que Deus lhe ajude. O maior, como o joie de Deus, como o meu pai de Son. Ai, Jesus que todos Amém. Amém. Bispo Alcino, sinto a presença de Deus em meu coração. Peço sua bênção, para que eu possa seguir os passos de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na presença, pois, de um sacramento tão grande, prostremos por terra e adoremos, que os velhos símbolos dêem lugar a um novo grito, e que a fé ilumine e complete o que falta nos sentidos para nos servir. Seja pois dado ao Pai e ao Filho louvor, glória e império, e ao que de anos proceder, retribuamos igual ao governo. Renego a riqueza, o luxo, a vaidade. Juro ser cristão até o fim da minha vida. E juro seguir o Evangelho, os ensinamentos de Jesus Cristo para sempre. Tomar os pobres, os necessitados, as viúvas e os órfãos. Juro ser cristão até o fim da minha vida. Juro ser cristão até o fim da minha vida. Minha doce filha. Temo morrer e não te deixar casada com alguém Que cuide de ti Não quero te ver sozinha E sois parada Mãe, vamos a Catânia Vamos ao túmulo de Santa Ágata Os seus devotos já estão aqui Vamos implorar a intercessão da Santa Virgem Junto ao Senhor Jesus Para que sejas curada Mãe, vamos ao túmulo de Santa Virgem Mãe, vamos ao túmulo de Santa Virgem A CIDADE NO BRASIL Um dia, virgem irmã minha, o que me pedes que não possa tu mesmo obter de imediato para tua mão? Pois eis que a tua fé te valeu e ela já está curada. Isto porque preparastes uma agradável morada para Deus com a tua virgindade. E assim, como a cidade de Catânia foi glorificada por Cristo como meu marido, assim também será exaltada por ti, Lutia, a cidade de Siracusã. Lutia, filha, mãe! Mãe! Lutia, filha! Mãe! Mãe, eu tive um sonho em que Santa Ágata te curava. Não foi sonho, filha. É verdade. Veja, eu estou curada. Que alegria, minha mãe!